PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO O meu primeiro contato pessoal com Pierre Bourdieu ocorreu em Paris no final de 1979, no Centro de Sociologia Europeia, onde estive a seu convite trabalhando durante dois anos. Desde então tento, assim como outros colegas brasileiros, trazer Bourdieu ao Brasil. Embora saiba que ele gostaria de vir, esse projeto acabou não se realizando. Assim decidi trazer Bourdieu em imagens para expor na TV algumas ideias que ele desenvolveu em volumosa obra, a qual constam mais de 30 livros. Foram horas de entrevistas gravadas no Colégio de France, onde Bourdieu é titular da Cátedra de Sociologia. Ele me forneceu as ferramentas necessárias para pensar o homem e a sociedade que ele fabrica e que o constitui de forma integrada, sem voluntarismos ou determinismos. Um dos intelectuais mais brilhantes da atualidade, Bourdieu, distante ou próximo da política convencional, nunca deixou de denunciar as formas simbólicas de dominação, como um contrefeu publicado em 98. Lembro ainda de minha frustração quando, em meados dos anos 70, meus alunos da PUC de São Paulo se recusaram a ler sua obra sob o pretexto de que ela era conservadora, contra mudanças e antirevolucionária. Mesmo considerando que seu trabalho sempre tenha sido político, alguma coisa no senhor ou em sua posição mudou em relação à política. O que mudou? — Sur o primeiro ponto, vos estudiants n'étaient pas les seuls à pensar como isso. — Eu penso que muitos sociólogos avertidos, profissionais, pensam um pouco a isso. Eu penso mesmo a um sociólogo angelo, que a muito contribuído a introduzir ma sociologia nos países anglo-saxons, a escrito em papiers, ou a feito uma apresentação, c'était um colloque onde eu estava presente, para mostrar que minha sociologia era conservatriz. — E aí, c'est muito perfeito para mim, assim bem à l'époque qu'aujourd'hui, porque, como dizer, dizer que uma instituição como o sistema de ensaigamento contribui a conservar as estruturas, ou dizer que as estruturas sociais tendem a se conservar, — o que é um constat, é como isso, é percebido como uma declaração conservatriz, o que é estupendo, enfim, quando a gente reflete de minuto, — e, então, o que, sim, se pensar um pouco para ver que — l'énoncé do fato da conservação e de existência de mecanismos de conservação pode ser considerada, se você quiser, como révolutionária. — Então, eu penso que essa erro de percepção que você imputou aos estudios, — ela é muito significativa, porque ela faz ver a dificuldade que há de transmitir o discurso científico sobre o mundo social. — Quando você diz que as coisas são como isso, você pensa que você diz que é preciso que elas são como isso, ou que é bem que elas são como isso, ou, ao contrário, que não é preciso que elas são como isso. — Outromente, a maioria dos discursos sobre o mundo social, são os que tiverem os políticos, mas também a maioria dos intelectuais, — os curados, os prêcheiros, são dos discurs normativos. — A maioria dos discursos sobre o mundo social, que para dizer que é bem ou mal, que é preciso conservar ou mudar. — Então, o sociólogo diz que a instituição contribuou a conservar, e, portanto, introduz um jugement de valeu, e diz que ele contribuou a conservar, e é bem como isso, e eu sou d'accord, ou bem que ele contribuou a conservar, e é mal como isso, e tem que fazer a revolução. — A segunda pergunta que você poseu, é se que eu tenho mudado? — Não, eu penso que, sempre, o sistema de ensinamento contribuou a conservar. Eu disse sempre que contribuou, é muito importante. Eu não digo conservar, eu não digo reproduir, eu digo contribuou a conservar. É um dos mecanismos através dos quais as estruturas sociais são perpétuadas. Bom, ele tem outras. Ele tem o sistema de successe oral, ele tem o sistema de economia, a logica que, bom, segundo a vieira formule marxista, e o capital vai ao capital. Il y a des foules de mecanismos. Mas, uma das coisas novas das sociedades modernas, é que o sistema de ensinamento tem uma contribuição, talvez, seja mais grande que jamais. E uma parte muito importante de o que se perpétua entre as gerações, uma parte muito importante de a transmissão do poder, dos priviléges, se faz por um intermédio do sistema escolar. Bom, isso não significa que o sistema escolar faz tudo, isso significa que ele faz outros mecanismos de transmissão, e, em particular, o que se faz ao interior da família. Bom, a família é uma instância de transmissão muito importante, bom, que o sistema escolar relia, de uma parte, em ratificando a transmissão escolar, bom, o sistema escolar vai dizer que esse filho é doido em matemática, bom, sem ver que ele tem cinco matemática em seu art genéalogico, por exemplo, bom, ou bem ele não é doido em brésiliano ou em francês, bom, sem ver que ele é do um milho de migração, ou em milho de primeira génération escolarizado, etc. E então, o sistema escolar contribui a ratificar, a sanctionner, a transformar em mérite escolar os heritais culturais que passam por a família. Então, tudo isso, eu l'ai longuamente desenvolvido em meus trabalhos, mas o que a mudado, porque, bom, eu penso, a percepção do que eu faço, a mudado. O senhor diz que não mudou. Foi a percepção que temos do senhor que mudou. Pode-se dizer, então, que o senhor construiu sua trajetória no sentido oposto ao da tendência dos tempos? Ou seja, num contexto intelectual dominado pela utopia marxista, o senhor absteve-se de manifestar-se politicamente. No contexto atual de quase apatia dos intelectuais face à globalização, o senhor tornou-se um formidável ativista. O que é certinho, é que minha visão do mundo social tem é a constantes, eu não sou de de essas pessoas que fazem des autocríticas permanentes, ou seja, eu faço todos os dias. Quando você é um pesante, há, digamos, des acquis. Por exemplo, em meu trabalho sobre a educação, há coisas que foram estabelecer quase que tudo de suite. Há uma relação entre a origem social e a rússia scola, e isso não é uma extrema da originalidade, que guarda os mécanismos sociais, que assurem essa relação, etc. E aí, há coisas que estão mudando todo o tempo. Quando a trabalha, por exemplo, se reprena os trabalhos desde os heróis até a noblesse do Estado, e isso continua depois, na misé do mundo, há um capítulo sobre a educação, etc., isso mudando todo o tempo, sob a base de constantes, de coisas aquises, mas que se raffine, que se précise, que se corriga, que se sistématise. Eu penso que há uma constante que você disse, évoquente, eu tenho tendência a ser sempre a contra-pied, a contra-sens. Quando todos os inteiros eram marxistas, eu era mais simples. Então, eu estou a perdoar, para o que se sustenta a para defensar a autonomia da pesquisa, contra as modos mundanos. Porque uma parte enorme de esses marxistas précoces são devenos muito conservadores e me denunem hoje como o último marxista que eu nunca era e que eu nunca seria nunca. Então, esse esprit de contraddiction, como se diz em francês, é uma espécie de contraddiction que é sem dúvida à minha trajetória social, à minha origina social, à minha origina mesmo regionale. Eu acho que é importante. Eu não me enlhe o fato de que uma parte de minha postura, de minha disposição, de meu rapporto ao mundo intelectual, que tia ao fato de que eu sou de origina provinciale, mas, evidentemente, essas coisas, essas disposições, são transformadas por a posição que eu ocupo em um certo momento, em um certo momento. Bom, para não falar de mim, eu vou falar de Foucault. Por exemplo, alguns dos americanos que são muito derrangidos por a pensada de Foucault, porque ela é tão subversiva, porque ela é tão crítica, bom, eu digo, ah, sim, ele é, ele é, ele é um sadomasochista, homosexuel, e ele é um livro, para tentar mostrar que toda a pensada de Foucault poderia se dedicar de lá. Bom, eu acho que se Foucault não havia sido homosexuel, eu tenho suficientemente conhecido, ele não teria sido o que ele era. Ele teria sido um, ele teria sido um, 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 que ele não havia aportado a subversão que ele havia aportado no mundo. isso a dito, a pensada de Foucault do fato de que ele era homosexuel, é grotesque, porque há muitos homosexuels e há como Foucault. Bom, bom, é uma resposta certa. Bom, é parecido, eu sou bernet, mas há muitos bernet, não, não, é assim, é assim, é como isso, bom, então, bom, então, isso significa que há uma disposição que é lia à uma de trajetoia, que é lia, bom, que não há não há nada de conhecimento, 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 há maneiras de falar, há um tom de voz, por exemplo, eu posso falar sem falar de mim, é que é um guilhame, que é um dos meus maîtres, é um tipo que eu admiro muito, quando ele falava, ele sempre olhava em colar. Eu sei que os estudiados parisenses eram terrorisés, ele falava assim, de uma forma um pouco burua, e, às vezes, ele estava muito em colar, ele dizia coisas horríveis aos estudiados, ele trouva-se muito parisenses. E, bom, em fato, uma parte de sua maneira de falar, de l'être, etc., era muito bem do sul-oeste. Isso é um tipo de uma forma de... 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 nós falamos de suas origens do B.A. O senhor também jogou o rugby, que na França é um esporte praticado pelas classes populares. O senhor trabalhou muito tempo na Algéria com seu companheiro Abdel Malek Sayad sobre a sociedade camponesa e a cabília e os operários algerianos. O senhor poderia nos falar um pouco destes anos e de como foi a passage deste universo para a consagração universitária internacional? Hmm, na Clinique, dearei ens�oldados basicamente 1,2 meses e 5 meses e todos nós a ensinar o momento a tinha constituzimos com sua própria για nossa própria nossa própria Secretária incestoçada E eu, eu vou dizer, a chance, eu vi como uma malchance, o que foi, sem dúvida, a chance de minha vida, quando eu fui enviado em Algérie como soldado, eu estava desesperado de ser enviado, eu estava muito bem contente, eu estava uma punição, era uma forma de me punir, porque eu tinha manifestado sentimentos hostiles à guerra de Algérie, eu estava à armar, eu estava enviado lá e eu vi isso como terrível. E depois eu comecei a trabalhar, um pouco para uma razão política, é por isso que a se descobrita política, não é hoje, eu pensava, que o que se dizia a Paris no meio intelectual era sem rapport com a realidade e que precisava estudar as coisas como elas são e eu comecei a fazer um livro que eu pensava que seria como isso e que eu voltaria à filosofia e depois, eu comecei a me interessar de mais eu continuo a fazer a filosofia até os anos 64 eu trabalhava o dia que eu fazia minhas entrevistas e na noite, eu lisei Husserl e escrevia coisas sobre a estrutura da consciência temporela etc. Então eu comecei, eu comecei par l'ethnologia e depois eu fiz a sociologia eu ensinio a sociologia alger é que eu conheço Sayyad que era o meu aluno e depois, à la fin de l'année eu pedi a un certain nombre de meus alunos de venir avec moi sur o terra e ele havia Sayyad e ele era muito importante para mim, é verdade eu fiz a sociologia em situação difícil em situação muito difícil em período de guerra com des dangers muito reais Foi durante a guerra da Algéria que o senhor passou da filosofia para a sociologia e agora para a política como o senhor vê essa passage por diversas áreas? Eu acho que há uma continuidade e de outra parte o que há como changement real? O changement real é que eu penso que A segurança da doença, isso foi inventado, foi muito difícil. A não mundialização, etc. Bom, estamos em frente a balada tudo isso. São os obstáculos... Como dizer, os obstáculos ao desenvolvimento econômico, etc. Os obstáculos à concurrence, são os equis sociais, não é como isso, são ligados à l'inertia dos partenários sociais, que se relacionam às tradições sociais périmidas. Então, a conhecimento do mundo social permite ver coisas que outros não podem ver. Por exemplo, a precarização, eu acho que não invento nem o fato da precarização, nem a conhecimento do fenômeno. Mas, eu contribuí a elaborar, a dizer... Você sabe, é muito importante... Eu reviens lá-dessus. Então, a gente pode ver coisas. E, depois, a gente pode ver as consequências cachas de essas coisas. Em decisão, há hoje, sedia, a uma mesura, vamos dizer, vamos fazer uma ... Vamos calar os CDI com os CDD. Os empreendimentos temporveis, os empreendimentos, depois dos empreendimentos temporários, um pouco de coisa aí. São coisas que se passam todos os dias, nos entidades de todas as outras. Eles vão lutar, vão defender a vida inteira, os que são corporatistas, Na verdade, uma medida como essa terá uma consequência que aparecerá em 2030 e que são já presentes. Para alguém que sabe olhar, elas são já presentes. Por exemplo, elas são já presentes no Brasil. Bom, as coisas que se passam em França, neste momento, já foram feitas no Brasil, ou na Argentina, por os Chicago Boys, e a gente já vê as consequências. Aumentação da violência, aumentação do chômage, aumentação do crime, aumentação da religião, millenarista, pentecótismo, etc. Se você quiser, nós temos as consequências também ao gêto de Chicago. À côté dos Chicago Boys, eles têm uma universidade boa. A gente que dizia que os que têm pensado, que os que têm pensado Pinochet. A gente que tem vendu um modelo económico, neoliberal, radical, e que têm encouragado a misa em aplicación de esse modelo. Os sociólogos, a demanda de reparar os bens e pássaros. Os economistas cassam, e os sociólogos dizem, ah, isso é embêtante, tem dílible. Então, você vai fazer uma monografia, você vai ver como assim, em favore, e lá, o que é que se passa, bom, e, em dizem que eles são politizados, porque, simplesmente, eles tiram a verdade, a verdade de o que os outros não produzem, não, aveuglamente. Então, eu penso que se eu que eu tenho changado, se eu paro ter changado, se eu paro ter como mudançado, o que não é tudo a mesma coisa, bom, é que, d'abord, eu também, eu sou mais velho, eu sou mais conhecido, quando eu digo as coisas, elas são mais se eu diziais, se eu havia pu dizer, nos anos 60, 70, com a força que eu tenho hoje, o que eu digo hoje, eu teria talvez feito o mesmo, mas há também que o mundo mudançado, o mundo mudançado, eu penso que está em peril, no final, é um, é um, é um trabalho profissional. Pensamento Contemporâneo Pierre Bourdieu Apoio Capes Embratel Cineheads SR2 OS Capes São Paulo Carreco No prefácio de seu livro Contrefeu, o senhor escreve que tomou algumas posições políticas levado pela vontade de romper a aparência de unanimidade, que é o elemento essencial da força simbólica dominante. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sim, é complicado porque seria uma análise enorme. Porque há um coração, há um coração, há algumas proposições fundamentais da terra economia, da individualidade, da methodologia. Há uma crença no mercado como instrumento de regulação universel, etc. E há um tanto de princípio. Certains... Chez os teoriciens de l'économia néo-marginalista explicite, chez os ideologues implicites, há um tanto de princípio. um tanto de princípio, há um tanto de princípio, há um tanto de pessoas que criam, que criam. sert de caution à des discurs libéraux. A força social de esse discurso, ela é, por uma parte, no socle matemático, no socle científico, mas, por tudo, no consenso que foi imposto ao todo o corpo intelectual, e mesmo a o que chamamos de força social. Eu penso que, quando fazemos pesquisas, podemos encontrar, nos trabalhadores de base, as traces, os effets de o que não é uma propaganda, é de l'air do tempo. As pessoas, a força de ser exposados à longa hora de jornada, ao cours da bourse, ao Dow Jones, a o que acontece aqui, a o que acontece lá, etc., ont intériorizado, peu a peu, uma visão que, segundo a qual, sim, a proteção social é um obstáculo ao progresso. Se a abandonar a proteção social, há mais mais de jobs, etc. E, então, é devenu o que eu chamo de doxa, é mais de um dogme, é um conjunto de croyances que não são nem completamente ennocadas, que vão de soa. E isso, é muito difícil, e é lá que, é o papel que deveriam ter os intelectuais, e, em todo caso, os sociólogos, que é de casser isso. Podemos falar hoje de um novo modo de dominação? Neste caso, em que consistiria este modo de dominação? E qual seria a diferença em relação à anterior? Um primeiro problema, é o que é de l'imposição quase mundial de uma visão do mundo. E esta visão do mundo é condensada por esse modo de mundialização ou globalização. Esta visão é, para o centro, quatro ou cinco grandes postuladas que são de forma un pouco desgrada de la teoria economia. O primeiro postulado, é que a economia é um domínio à part, é um domínio séparado, séparado do mundo social, que é governado e da lois naturais, que são naturais, que são universeles, e que os governos não doem contrariar. Eles não doem interferir, como dizem em inglês. Bom, isso é o primeiro postulado. O segundo, é que o mercado é o princípio regulador, é a maneira optimada, ao fundo, de organizar os rapportos sociais, os enchentes, a produção, etc. E, em mesmo tempo, a maneira optimada de assurar uma distribuição equitável. É uma equação entre o mercado e a democracia. Então, isso seria muito interessante de entrar no detalhe. Isso é o segundo postulado. O terceiro postulado, é a globalização. A globalização exige a redução das despensas estatais e a redução das despensas sociais, é a dizer o retorno ao laissé-fair e a suppression do tudo que pode virar a lógica pura do mercado. E, consequência de isso, tudo isso é direitos sociais em termos de emprego em termos de segurança social, etc. são as de condições e não pagamos ao contrário. É todo esse discurso sobre o welfare state, sobre o welfare que encourage a pares. É todo um discurso é um cruz americano ligado à uma tradição calvinista de self-help. Então, seria muito importante de ver que muitas coisas que nos são vendas como de l'économia pura e universela e, talvez, a visão do mundo americano. Isso é uma visão histórica, muito precisa. Eu poderia renvoyer, o famoso livro de Max Weber sobre a edição protestante e o espreito do capitalismo, que começa com um texto de Benjamin Franklin, que énonce um determinado de preceptes econômicos, que são, em mesmo tempo, de preceptes morais. E, em fato, há uma sorte de moral americana, de l'épargne, do sério, economista, etc. Essa moral, que a, enfim, o coração, essa notion de self-help, que se desbrouiller por si mesmo. É a ideia de responsabilidade. En ce momento, no mundo inteiro, não fala que de responsabilidade. Éviemment, o pobre é responsável de sua pobreza. É isso, é o axiome principal. É, em meu jargon, eu digo que é uma sociodicé. É um discurso que tem como função de justificar a sociedade, de ser o que ela é. O pobre é pobre e contenta de l'être. Um livro que nós publicamos de Keith Dixon, que se chama Les évangélistas do marché, que mostra como há uma produção quase organizada de discursos sobre o mundo social, sobre o mundo económico, etc. que foram relayados por grupos, por lobbies, por jornalistas, etc. com muito dinheiro, muito dinheiro, de propaganda, etc. E esses processos de mundialização do discursos acompanham dos processos réelos. Então, o que a mundialização é um mythe, é um instrument de combate ideológico para destruir os droits sociais. Na luta contra os acquis sociais, dizer, mas, você não pode mais ter tudo isso. Na todas as sociedades onde a empris neoliberal é avançada, e isso é para a fim, não é o melhor lugar, porque é um lugar onde isso resiste, particularmente, mas em lugares onde é avançado, como o Brasil, a, no Brasil, a, no Brasil, a passe da, de, 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 de la santé publique à la santé privée, à aux clinics privées, a passe, de, 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 de l'école publique à l'école privée, avec toutes les conséquences que ça implique, c'est-à-dire un accroissement des, 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 des inéalités, parce que l'école é reproductriz, ela é ancora mais, como, quando, quando, ela é divisée, etc. A passe même de la police publique à la police privée, como os EUA, então, e, há uma sorte de privatização, a médecine. A médecine, é typico. A médecine, é o que l'on appelle à 2 vitesses. Isso significa que há uma verdade para os que podem pagar. E para os outros, há de la simili-médecine. E aí, eu penso que um dos... um dos factores... Eu falo de Chicago Boys. Não é uma colega, mas que foi que foi meuelho. O que foi o que foi o que foi a Ivo de Zallet, é um pesquisito muito interessante para fazer um livro magnífico sobre a mundialização do direito, como o direito americano, através das empresas de l augmentação de lago, de grandeало de doutores, a uma ampla das outras해itações, consequências enormes, consequências políticas, práticas, etc. E agora ele está fazendo um trabalho sobre as ONGs, as organizações humanitárias, para mostrar que, sob as aparences muito generosas, isso seria complicado, porque não podemos dizer coisas brutais, mas, muito, as ONGs são o braço do FMI. On tem de um lado o FMI que impõe as contraintes budgétárias, que jete na rua os chômeiros, aqui é o exemplo do Brasil, para não qualquer país da América Latina, mas o Brasil é bem placado. Aumento do chômage, o crescimento do escar entre os ricos e os pobres, a concentração da riqueza, etc. e, paralelamente, o desenvolvimento de organizações humanitárias que supõe, aparentemente, o Estado, que remplisse as funções que, outra vez, eram partidas à a mão esquerda do Estado. Como eu disse, tudo o que era a saúde, a escola, a educação, tudo o que era, são de mais de maisen a assassinato com de uma humanidade. E eu acho que a aparição da humanidade, não é a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa, não é o Estado, são as instituições privadas, orientadas por interesses privados, por pessoas que estão procurando de serviços privados, que sabem se servir de subvenções de Estado, de subvenções europeas, de subvenções mundiales, etc., para fazer avançar os seus interesses. E, por exemplo, isso é o que mostra muito bem Deuxalé, eles mostramam que os joiais tipos de Harvard ou de Chicago, eles têm duas voas, eles têm a voz FMI e a voz ONG. E são pessoas de muito alta origem social, muito cultivadas, falam várias línguas, etc., e que se alient com os locais, um pouco marginais, escolarmente, por exemplo, que são, não vou fazer de julgamento de vale, mas são sempre de ratos escolores, mas que têm um capital social, ligado à sua origina, etc., e que chegam a ser concursos do sistema escolar, por exemplo, que podem ser em competição, que podem ser realizadas com os joiais, 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 eles são modernos, eles têm métodos abertos, livres, etc., etc., O senhor afirma que nenhuma visão do mundo se impõe ou se desfaz sem a contribuição dos intelectuais. Como o senhor vê a contribuição dos intelectuais hoje em dia, especialmente dos sociólogos? Eu acho que há o problema global da contribuição que os intelectuais aportam ativem ou passivamente à a evolução que eu descrito, a essa sorte de mundialização de uma forma de visão do mundo econômico e social, e há o problema particular dos sociólogos que, normalmente, deveriam ser dissonantes e que eles são menos do que a gente poderia acreditar. No primeiro problema, eu acho que os intelectuais, os jovens, os jovens que fazem o trabalho de escrever, de falar, de fazer de teatro, de literatura, etc., ou de art, Bom, esses pessoas não são necessariamente preparadas para entender o que está acontecendo. E, bom, eu tento, por exemplo, de mobilizar, então, um grande nome, mas, de escrivão, Bom, e pessoas de boa fé, iminentes, extraordinariamente, que eu admiro muito, e os escritos, etc., podem ser meio nulos, quando se trata do mundo do que o mundo. Bom, bom, e sei mesmo, bom, 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 que é verdade, de, por exemplo, de grandes pesquiciens, de grandes pesquiciens, bom, 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 bom. Bom, 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 bom é verdadeiramente, bom, 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 bom. zadores que não estão básicos, bom. para intervenir no mundo político, eles não estão preparados, nem inclinados. Para os sociólogos, não é bem entendido, é impérativo. É impérativo, porque, eu vou terminar, é só uma frase, é impérativo porque não podemos fazer abstracção de tudo o que acontece no mundo econômico, porque se a gente faz uma pequena boite, então para ser sério, uma pequena boite, pequena, 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 e aí, eu estou seguro que eu controla todos os paramétros, eu posso mesurar, eu posso compter, eu estou seguro, mas não é verdade, porque podemos fazer uma boite tão pequena, tão pequena, não há nada dentro, e eu acho que muitos trabalham em sociologia em boite, porque o essencial dos factores explicativos é de fora, e muito longe, grandes sociólogos, isso é todos todos, Durkheim, Marx, Weber, e os contemporâne sabiam isso e metiam realmente isso em pratica. E não é o holismo, isso é também um outro coisa, quando diz as coisas como assim, ah, você é holista, isso é um pécho. Para os economistas, há individualistas e holistas, há aqueles que expliquem as actions humanas e a parte de determinados individuais, de propensões, de pulsões, etc., e aí há os holistas, então, em geral, isso significa marxistas, isso significa pas sério, isso significa pas sério, isso significa que são pessoas que fazem revenir de grande totalidade, holos, isso significa tudo, totalidade, de grandes totalidades, um pouco suspectas, não sério, não rigoureuses, que não podemos reduzir à variáveis, etc., etc., bom, então, é idiota, bom, eu penso, então, holi, isso significa social, hein, e... rossi, isso significa social, então, o outro é simples, é que cada um de nós é, já... bom, todo é presente em cada um de nós, a sociedade, bom, é a primeira proposição sociológica, a sociedade, bom, eu chamo isso habitus, mas não importa, mas não importa, a sociedade é presente em cada um de nós através de educação, através de linguagem, através do que nós somos, é o produto de incorporação do todo, de totalidade social, bom, e o FMI, ele é em nós, não é, não é, não é... Surtout, ele é... Bref, são os que subem as consequências, então é ainda mais neto. Isso é muito importante, essa dichotomy scola, que é puramente scola, que os professores repetem, reproduzem. Isso permite fazer um plano de curso, primeira parte, holista, segunda parte, individualista, é uma catástrofe. Todas as opposições de tipo âme-cor, individu-collectif, único, comum, é uma oposição de classe, único, comum. Você diz que é único, é singular, é original, é inimitable, é rare, é bom, comun, banal, ordinar, moyen, moyenne, é ruim. A sociologia é sempre do lado, moyenne, por exemplo, em Heidegger, há um texto muito famoso, é o texto base da filosofia, o texto sobre o on, Dasmann, de Heidegger, bom, então, é um texto magnífico, que todos os filosofos comentam isso, sem ver que, nesse texto, ele fala das transports em comuns, em posição, na minha voiture, de a segurança social, ele fala, e, então, ele diz a tribo contra a moyenne, a moyenne, é o nivellement, nivelirong, o nivellement, e, então, é odio, ao dominante, éterno, éterno, é obscuro, é obscuro, é sem grade, então, que, quando isso fazenda, um exemplo, o nome, comum, básico, e, então, constitui o conjunto de todos os adjetivos, todo o sistema dos adjetivos e o sistema de classe. O bom é sempre do lado 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 comum. É simples. Então, nós temos essas estruturas na cabeça, porque isso funciona constantemente. Então, isso funciona constantemente. Pensamento Contemporâneo, Pierre Bourdieu, Apoio, Gapes, Embratel, CENERES, SR2OS. Apoio, Gapes, Embratel, CENERES, SR2OS. Apoio de despolitização, mais exatamente, um desencanto com a política. Que os jornalistas produzem uma representação instantânea e descontínua do mundo. E que isso introduz, aos poucos, uma filosofia pessimista da história. Eu poderia citar alguns exemplos. A questão é difícil, porque é preciso tomar um jornal televisão de brasileiros e e depois, de escrever, fazer uma análise e dizer, como ele vai falar. Bom, ele vai ouvrir sobre a Coupe do Mundo de Futebol. E depois, ele vai continuar como assim, como assim, como assim. Ele vai apresentar três segundos sobre o Biafra. E depois, ele vai passar a três minutos sobre o Kosovo. E depois, ele vai passar a... E vamos ter... É tudo a feito, é a frase... Eu não sei a citado... É a frase do... É a frase do... É a frase do... É uma história do... É uma história do... É uma história do... É uma história do... É uma série de eventos... É sem liens entre eles... É uma história da vida... É um... Além deésir... É uma história do que, entre, ihan deriva, não sei onde vai. É uma coisa muito importante, eu acho, para os radios, é que, sauf... Para osUEis! E ainda, vocês são temporais, são stories times anístocples. Seus anos até devem ser ''novas''... Os dias mesmo! Todos devem ser... Todos devem ser... assim fria que possível, como o poisson, tem que ser tudo fria, mais fria que o do concurso. Então, não é question de fazer retrospecimentos, de retratar... Muito bem, o que acontece, é isso que se faz a globalização, é isso que se faz hoje em uma mina de bolívia a um relacionamento com o acordo do Mercosur, ou com a lena, ou com a visita ao Brasil do presidente americano, ou com... Tem que fazer... tem que fazer relacionamento. Então, se um jornalista fazia isso, depois ele faz da política. Ele faz da política, como ele faz? Ele fazia? 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 Muchas,慢慢, Enjoy! Então, poésir! Claro que isso. Certo mesmo, é o fato mesmo, de isolar uma imagem de o que é o que é o seu objetivo, de todo o contexto, que é o qual ela faz sentido, que ele faz algo que é que ele faz uma الإnustalidade. Há toda uma lógica do mundo jornalístico, em particular da televisão, que tende a depolitizar, nem não depolitizar, a apresentar um mundo absurdo, anecdótico, sem que nem tete. Há coisas que não podemos estudar em estado atual, porque deverá o efés Spotify na consciência dos outros. A guerra do golfe do TV, o que faz isso? Eu sei que o que diziai lá, isso é verdade, porque isso é claro, porque, por exemplo, nesse entretimento. Eu acho que, por exemplo, um certo des ego de política, uma sorte de... Bom, a afetão que traz a TV, em particular, o mundo político vê pela TV, O mundo político é reduzido a pequenas palavras, pequenas coisas... Isso é mais geralmente o mundo jornalístico. Os jornalistas políticos politizam porque, aparentemente, eles politizam. Eles dirão que, desde que há um pequeno coisa, eles dirão que é o Sr. Strauss-Kahn que lutam com o Sr. Fabius. Bom, então, pode acontecer que eles se possem de verdadeiros problemas. Isso pode acontecer, porque um é para a supression de impostos, e o outro é para o aumento de impostos. Eles têm razão, isso acontece, isso acontece. Bom, não há muito tempo, mas isso acontece. Mas a visão do jornalístico que não conhece o problema, isso é universo, todas as entrevistas mostramam os Estados Unidos, em todos os países. Como é mais difícil de entender os problemas que falam os políticos, que nem, aparentemente, que de compreender as pequenas coisas, e os relações políticos, os jornalistas dizem isso mais tarde. Fabius quer emmerder Jospin, Fabius é gentil com Jospin, ou tel é gentil com Cardozo. Isso é mais fácil. O Sr. diz que um dos efeitos mais nefastos do neoliberalismo é a destruição das bases econômicas e sociais de uma das conquistas culturais mais raras da humanidade. Autonomia dos universos de produção cultural em relação ao mercado. Como o Sr. definiria a relação do jornalista e do produtor de televisão com os intelectuais? Eu vos diziais, para o que concerne a violência, não sei muito, mas não é fácil de mesurer os effets. E aí, o que é que a gente pode mesurar e observar, é que a televisão exerce, primeiro, sobre o jornalismo, sobre o conjunto das praticas jornalistas, e, por um intermédiaire, sobre a produção cultural em relação ao direito, em relação ao art, na filosofia, na literatura, etc. E aí, agora, isso seria, ainda assim, uma coisa muito boa, mas eu digo o essencial. Eu penso que o verdict, o juramento médiático, o jugement médiático, pêsse de mais em mais em mais os universos. Os universos mais autonômicos, os maispermivos, os maisぽすmais para o nosso país, os mais américa, como o mundo científico, eu penso que isso, foi observada. Tem, 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 tem! Tem, 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 tem! Tem, 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 tem! Tem, 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 tem. Tem, 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 tem a, tem, tem, tem! do ponto de vista do universo, do universo dos sabores, de obter resultados competitivos, como dizem os economistas, de subventions, de créditos, etc., em favor de um usado hábil dos mídia. Todo o universo da produção é de mais em mais dominado por esse problema de comercialização, e a comercialização ela mesma é dominada por crítica e a action que pode ser, de facto, quase concertada. Porque eu penso que, por exemplo, eu não sei se você tem a mesma coisa no Brasil, na França deve ser, malvamente, o país mais avançado. Não é o mais avançado na desgradação do Estado, mas o mais avançado do ponto de vista da desgradação do mundo intellectuel, malvamente, eu acho. Bom, ele tem espécie de lobby, enfim, de petits antelos e de grandes jornalistas, enfim, bom, o que a décrit Serge Halimi dans son livro Les Nouveaux Chiens de Garde, bom, que tem um, 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 que tem um... E, na política, ela mesma, enfim, é, bem fortemente determinada. Pe��-jeito que, por ,, кар Пом, se diz o que ele diz, ou seja, pensa, para ser bem ouro, seram bem ouro por por vezes, por ePk, que tem uma televisão, quer dizer, potencialmente muito bem ouro por pessoas que possam geralmente as notas da televisão, e a quem eu parla na semana a quem eu disse que a cultura era em danger então, há um fenômeno de perte de independência que passam em grande parte por os mídias hoje, a revolução passa os tchapas é na sala de redação é um dos lugares mais importantes de poder de poder symbolico e mesmo político e econômico porque é lá que se fazem as ideias fortes as ideias que são bom, eu posso produzir ideias como essa bom, eu vou ser lido por alguns tipos para que isso se devine o senhor acha que a televisão pode em vez de despolitizar de alienar exercer um papel de sustentação para a democracia que é o que é? Theoricamente, praticamente mas praticamente se eu respondi eu diria que é possível mas as condições sociais para que isso seja real não são fechadas no estado agora o que é? o que é que as pessoas podem fazer? eles podem fazer um happenings ir ao TV durante uma emissão bom, isso é 3 segundos tanto que eles falam fora bom, o problema é que seria de TV livre? seria possível? Não tem visto na televisão, há um filme, eu falo, de Pierre Carles, que foi censurado pela televisão que ele mandou. Bom, isso chega a passar, isso leva tempo, mas precisamos de cotizações, precisamos de circuitos, etc. Bom, evidentemente, se tiveram circuitos de televisão independent, financados por as associações, se tiveram circuitos de cinema, porque é assim, a concentração de... Bom, em gros, uma das coisas muito importantes, é que na produção cultural, de mais em mais, a diffusão commande a produção. Bom, isso é uma proposição terrível, isso significa que é o regno do comercial. Bom, evidentemente, mesmo os editores independentes, como Le Seuil ou como Galimat, etc., bom, bom, devem tomar acto, na sua escolha de tradução, na sua escolha de edição, etc., o destino comercial de uma parte de mais em mais importante de seus livros, bom, bom, e o distribuidor, de mais em mais, os grandes grupos, em France, e achete, e ava, etc., bom, esses grandes grupos, bom, de facto, vão exercer uma seleção, uma censura igual a livros, bom, bom, então, no cinema, isso é já feito. Bom, e... Eu vou colocar a pergunta de outra maneira. Na sua opinião, é possível para um professor pesquisador com meios econômicos e técnicos limitados fazer concorrência ou ao menos ter um lugar ao lado dos grandes grupos milionários na difusão e na interpretação da realidade? Bom, é possível sempre tentar, eu acho que, em porto de força, muito inégo, bom, bom, é preciso montar todas as ocasiões, e... em fato, há... os economistas falam de niches. No mundo da cultura, há muitos niches. Há ainda os editoras de avant-garde que tiram de livros a 2000 exemplares e que s'en tiram. Eles se auto-exploitam um pouco, etc. Eu acho que o futuro é do coté dos niches, bizarremente. Não são as chias de guarda, do coté dos niches, esses pequenos lugares onde podemos sobrevivir e fazer passar coisas. Então, por que é importante? Porque tanto que, eu acho, tanto que algo que não deveria ser dito pode ainda ser dito, em algum lugar, é importante. Porque há alguém que l'entendra e isso ressortirá dez anos depois. Eu acho que é uma parte muito importante do que nós fazemos quando escrevemos, quando escrevemos, quando trabalha. Então, não teria nenhum sentido se não cria isso. Há uma margem de liberdade real, realista, que tia a isso. Há um público potencial, às vezes posthume. Agora, isso é importante. A maioria das grandes obras foram feitas para os mercados posthumes. Os pintores, os pintores, os pintores impressionistas, os pintores, os pintores impressionistas. Mas, bom, a maioria das... Se não tinha como o mercado que o mercado imediato, a maioria das coisas interessantes seriam feitas avançadas. Então, por que o mercado não destruímos todas as nichas. E que há de espaço para o mercado ulterior. O sistema escolar é ainda, apesar da concurrença do privado, é uma das nichas possível. Às vezes, há de desvouement, de pessoas que creem, há ainda há de ressourcer não muito grande, mas... E, eu posso dizer, por exemplo, tudo o que eu fiz toda a minha vida, é isso. Por exemplo, nós fazemos uma revista sem subvenção, que repõe sobre o fato de que as pessoas que não são pagadas por isso, fazem esse trabalho, eles se desvouem. O fato de que... Uma parte enorme das coisas, bem, que se fazem, são hors-marché. Hors-marché. Mas, bom, o problema é... Combien de tempo a chegar a produzir pessoas que trabalham sem marcar? Que creem muito para trabalhar sem marcar? Isso é um dos grandes problemas. É por isso que eu não quero fazer o exemplo exemplo. Bom, quando eu digo que eu faço coisas para os jovens, eu acho que minha função principal é que eles podem fazer晚mas coisas. Que... São ruins de... Por isso que eu tenho até muitos filhos de... Igualmente,aru, eu tenhochodimentos vitaminas de Fácil. Pensamento Contemporâneo Pierre Bourdieu Apoio Cáteres Embratel SEMERES SR2OS Vamos mudar completamente de assunto. Vamos falar de mulheres. O senhor utiliza bastante o conceito de violência simbólica. E entre os mais significativos exemplos dessa violência, o senhor cita a dominação masculina, que descreve num livro recentemente lançado que causou grande polêmica. O senhor poderia falar um pouco desse assunto? E a domínio? Ou seja, o senhor. que as mulheres ocupam uma posição dominada. Por exemplo, um trabalho que eu citou, não é o que fariam as feministas franceses, que, malvoremente, fazem mais uma teoria que não é sempre boa que os trabalhos empiricos fundados. É uma socióloga americana que estudia o uso diferencial do telefone para os homens e para as mulheres. E ela mostra que são as mulheres que usam muito o telefone, muito mais que os homens. E ela diz, obviamente, que as mulheres são baladas, que elas passam o tempo no telefone, que elas não fazem que isso, etc. En fait, ela observa estatísticamente, ela mesura, tudo isso. E ela mostra que é tudo bem normal. Porque na divisão do trabalho doméstico, na família, as mulheres têm uma função admissão, que é entretenir as relações, o capital social da família, do seu trabalho, e entretenir as relações, não só com a própria família, mas com a sua mãe, mas com a sua mãe. uma coisa com a sua mãe, que é uma coisa com a sua mãe. economia, sobre o fato de que as mulheres trabalham menos, são menos livres de quitter o foyer, etc., ela repose sobre o que eu chamo de violência symbolica, ou seja, essa violência que resulta do fato de que as pessoas têm na cabeça de concepção, de maneiras de olhar, que são os produtos da relação de domínio. Outram-me-me-dia, elas colaborem em qualquer sorte, entre guillemets, à leur própria domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., qu'il suffit, bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. J'ai essayé d'analyser tout ça et de montrer donc que c'est une domination très difficile à déraciner, paradoxalement, parce qu'il ne suffit pas de faire une révolution économique, il faut aussi faire une révolution symbolique, bon, dans la tête, et ce serait la même chose, d'ailleurs, pour le problème de la domination ethnique entre les Blancs et les Noirs, par exemple, c'est tout à fait le même modèle qui s'applique avec, voilà, et donc, pour faire une lutte subversive, bon, il faut prendre acte de ça. Alors, évidemment, ça a l'air conservateur, c'est exactement la même chose que pour l'éducation, bon, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit ? Ça se reproduit à l'Église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école, bon, et donc, il y a des lieux de lutte. Bon, je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État, la main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, tout ce qui est masculin, bon, hein, et puis il y a le féminin. Alors, c'est quoi ? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, c'est, c'est, voilà, bon, c'est le social, non ? Évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout, hein, le ministère des Finances domine le ministère des Affaires Sociales. L'Assemblée nationale française acaba d'adoptar le PACS. Vous pensez que ça signifie un avance en termes sociales ? Que sais-tu, dans votre opinion, que ça peut être sur la sexualité ? Le mot, en fait, moi, je pense que symboliquement, c'est très important, c'est pas parce qu'il y a eu tellement de batailles, c'est très, très important, ça, ça change la vision, ça casse l'idée de naturel, quoi, la famille, c'est naturel, enfin, c'est dans la logique du naturel. Et, alors, du point de vue d'un sociologue, enfin, chaque fois qu'on a du naturel, il y a de la manipulation, il y a de la domination. Le discours dominant naturalise les choses telles qu'elles sont. On dit, c'est comme ça, ça peut ça, ça a toujours été comme ça, c'est… voilà. Donc, le fait de casser, enfin, l'image ordinaire, naturelle du couple, de la recréation, de la reproduction, etc., c'est très, très important, symboliquement. Apesar de ter recebido inúmeros convites, le monsieur n'a jamais visité le Brésil, mais presque toute sa équipe est entre nous. Sauf moi. Oui, je sais, j'ai honte. C'est très difficile de répondre à ça. C'est très, très difficile parce que, bon, je ne peux pas donner une image globale, je ne peux pas… alors, tout ce que je peux dire, c'est que… enfin, dans le… enfin, oui, le combat, je pense, qui s'engage en ce moment et qu'il faut mener. Le Brésil fait partie des pays sur lesquels je compte, voilà. Je pense que… c'est bizarre de parler dans ces termes, mais je crois qu'on est engagé actuellement, bon, dans un combat pour la défense d'une civilisation, pour… etc. Et je pense que pour des raisons historiques, enfin, le Brésil qui a subi… enfin, la politique néolibérale de plein fouet avec une violence extrême et qui, en même temps, a des ressources culturelles, historiques, importantes, bon… peut être un des éléments… un des lieux importants de résistance, voilà. Moi, je pense que la résistance ne peut plus être nationale. Je pense que le… enfin, il y a une sorte de processus de colonisation de… de… de l'Amérique latine. Alors, c'est une forme tout à fait nouvelle de colonisation. C'est pas la colonisation à l'ancienne, c'est… 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 que l'Europe ne peut se sauver, bizarremente, que se ela não esquece, em gros, os Brésiliens e os Indiens. Mas há outros. Os Brésiliens são um símbolo de países, de grande transição culturelle, que há de capital historico. Bom, então, é... Eu hesite a dizer isso, porque... Meu tom é hesito, porque... Eu penso que muitos de vocês vão pensar que eu sors de meu papel de pesquisador para fazer o profeta política. Mas... Eu penso que... Para defender uma certa rechave. Por exemplo, é verdade que o Brésil é um país onde se desenvolveu uma boa sociologia. Uma boa anthropologia, de todo primeiro, com muito pouco de moyens. A França nunca deu um show, em todo caso a mim, para contribuir a isso. Isso se desenvolveu na base de ressources, porque há tradições de literatura, há tradições de pesquisa, há tradições de ethnologia, há... 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 a guardado uma autonomia considerável à l'égard das forças mundiais, em particular da americanização dos cérebros, porque isso é um ponto, eu escrevi um papil com o Loíque Vacant sobre o que se chama Les rúes de la raison impérialista, na qual a gente tenta de mostrar que a visão do mundo dominante, é uma forma de violência symbolica, que se impose a través de l'imposition de problématiques e de catégories de pensée. Par exemplo, há um passage que foi escrito por Loíque Vacant sobre a maneira que a visão da divisão etnique ou raciale americana tenta de s'imposer para a mídiación de la recherche, de catégories de pensée, etc., à l'ensemble dos países sud-americanos, e em particular ao Brasil. De même, todos os conceitos que nós temos abordados hoje, de globalização, etc., todos os conceitos, circulam souvent à peine traduz no mundo todo e deviam des problématiques imposadas. E porque eles têm l'air universel, alors que eles universalizam as particularidades americanas. Por exemplo, a dichotomy noir-blanc, que tem uma forma histórica il y a holisme, individualismo, enfim, il y a toda uma série de couples d'oppositions, como assim, que correspondem a des particularidades da sociedade americana e que são devenues universeles, e que font des effets, des ravages sobre o tráin científico. O tráin científico, engendre des foules de faux problemas, y compris évidemment aos Estados-Unis puisque les américains tendem a como universel des catégories de pensée que são o produto das estruturas sociais particulares do seu país. Então, il faudra historicizar essas catégories nacionais para en liberar os americanos e en liberar todos os que os americanos impõem. E isso, é um bolo que devemos fazer. Isso nos incompre. Malheureusement, são um pouco sempre os mesmos que fazem esse tipo de bolo. On revoit d'ailleurs l'intérêt. É um bel exemplo de politização théorique. É preciso de várias teorias. É preciso de várias catégories. É preciso de Kant. É preciso de todo um capital théorique. É preciso de uma e e em mesmo tempo uma pulsão. Eu penso que o Brésil não é uma concessão particular ao o fato que instrumento de liberação. É verdade que nós, as brasileiras, sempre escolhendo dois tipos de imperialismo. É bom que você disse isso, porque eu digo que não é que podemos servir de l'un contra o outro. Os canadinhos e franceses, isso é bem. São férias. Os canadinhos e franceses, eu forxei a notion de double domination. Eu digo, eu digo, euo, eu digo, eu não to Eu sei vivo Brock, eu sou parto, eu sou parto, eu sou Então não podemos pretender uma cultura ou uma produção intelectual independente? Eu vou citar um livro, que é como por dois anos, eu não posso dizer que é uma professora, que é Pascale Casanova, que fez um livro chamado La República Mondiale des Lettres, onde ela fala maravilhamente de Mario de Andrade e de Macona Ima, e ela mostra que há um movimento de liberação possível, como há um movimento de liberação, e ela faz uma teoria, então não é assim, não é assim, não é assim, eu prendi o drapeu, eu digo, écrivão de todos os países, unir vocês, vocês, vocês fazem a revolução, etc. Ela não diz isso, mas ela diz, mas, 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 que normalmente são vistos como universos, eles reuniram, eles se reuniram, eles são todos iguais, M. Mario de Andrade vai encontrar M. Zara, eles são todos iguais, etc. Não, em fato, ela diz que nos relações entre os écrivão, existem relações de relação. Então, se fazer traduzir, se não se faz traduzir a Paris, eles são mortos, que é isso ou a morte. Ela cita um exemplo magnífico de um tipo, eu não sei o que ele era, de um país de África, que queria fazer um livro Zulu, que queria fazer um livro Zulu. Eu não sei o nome, mas, é magnífico. Ele queria fazer um livro de Joyce em Zulu. Esse tipo que queria fazer um livro de avant-garde, o monologue interior, o mais rafinado, em Zulu. Ele fez um pouco, e depois ele fez em inglês. Senão, foi a morte. Então, esse é o problema. E isso, em descrevação de coisas assim, eu tenho certeza, que ele é um desafio liberador, porque isso também se aplica à sociologia, a filosofia, a tudo. Eu estou feliz de terminar sobre isso, porque é um mensagem de liberação. Você acha que está vendo uma volta ética, como propõem alguns intelectuais, como forma de construir, ou melhor, reconstruir uma nova racionalidade política? Não, eu sou meio sceptico. Eu penso que é muito difícil de dar uma força social à l'éthique. Eu sou totalmente para a l'éthique. Eu penso que, por exemplo, no mundo intelectual, se existia um pouco mais de éthique, isso mudaria muito, muito, muito do mundo intelectual. Para dar uma força política à uma éthique, é preciso ser muito forte. Surtout se essa éthique é uma contra-pente das forças dominantes. Então, podemos exaltar as vertus de resistência, etc. Mas, eu acho que é um alibi. É uma maneira de não fazer a política. É uma maneira de não fazer a política. É uma maneira de não fazer a política. Eu tenho um espírito de escalera, mas, desde o começo, você me diz, mas, por quê? A política. Eu penso que uma das coisas importantes, uma das motivações importantes, para ter a vontade de entender o mundo, é ter um interesse político para o mundo. O que não quer dizer uma prisão política. Você sort de indiferença. Você não é um pur espectador. E isso, isso vai contra um dos préceptos da metodologia oficial. Então, nós fizemos isso no conta de Max Weber, que é um paradoxo. Max Weber, a falado de neutralidade axiológica. Ele não se trata de fazer julgamentos de valores. Mas ele nunca disse que deveria ser indiferença ao mundo social. É um tipo que foi engajado todo o tempo. As pessoas que falam de política, neste momento, em sociologia, são os cus. Não sei se isso se traduz em brésiliano. São pessoas que não têm o courage de prender o mundo como ele é, e de se prender os mesmos como eles são. Porque, em falando de moral, ele não fala de política. Or, ele é questão de isso no mundo. Então, ele faz uma posição política. Mas chique. Porque, se você diz ética, é bem. Você passa de tudo. Então, falemos de moral de outra maneira. O senhor acha que a massa enorme de sofrimento produzido pelo neoliberalismo, como a que vemos no Brasil, miséria, violência, exclusão, sentimento de insegurança e de incerteza sobre o futuro, poderia um dia provocar um movimento capaz de acabar com ele? Então, isso é uma questão muito difícil. Eu posso tentar elaborar um pouco. Eu acho que as situações de crise, são situações críticas, das quais o mundo, par um éclat, par um morceão, os gente não tem mais de repéria, não tem mais de instrumento de totalização. Então, ele diz, ele diz, Max Weber, ele diz, a função da religião principal, é de de Eu acho que os profetismos religiosos são, em geral, na lógica de escapismo, como dizem os anglo-saxons. C'est-à-dire que ça conduit à des visions millénaristes, ça détourne du politique dans ce qu'il a de brutal, d'insupportable. Ça fait fuir la vie. On peut se demander, si on est utopiste, si on se dit, où est-ce qu'on va trouver des forces sociales pour changer ce monde ? Parce que c'est une question que je me pose aussi. Là, pas en tant que chercheur, je me pose aussi. Bon, je l'ai dit, je ne l'ai pas caché, je pense que ce qui se passe est très grave et que l'humanité est menacée. Moi, je ne pense pas à moi, mais je suis entouré d'un tas de jeunes gens, de jeunes filles qui travaillent, qui y croient. Et beaucoup de choses que je fais, je l'ai fait. Bon, ça a l'air idiot, mais c'est vrai, pour eux. Et souvent, c'est eux qui me le demandent. Ils me disent, tiens, ah oui, vous devriez faire ça. Voilà. Et donc, je voudrais bien se savoir, suggérer de l'utopisme, mais réaliste. Dire aux gens, par exemple, en 68, j'étais à la fois pour et en même temps contre, parce que je trouvais que c'était de l'utopisme utopique. Voilà. Et moi, je prêche depuis des années qu'il faut de l'utopisme, mais réaliste, avec un peu de plomb dans la cervelle, comme on voit. D'ailleurs, on voit ce qu'ils deviennent. La plupart de ces utopistes, ils tournent kazakh. Alors, pour faire de l'utopisme réaliste, il faut connaître le monde, il faudrait être à la fois jeune et vieux. Voilà. Pour faire de l'utopisme réaliste, il faut être enthousiaste, comme un jeune, un peu naïf, comme un jeune. Et puis, en même temps, pondéré, sérieux, réaliste, un peu triste, un peu pessimiste, comme un vieux. Voilà. Bon. Alors, la sociologie, moi, je dis ça souvent, c'est triste. Moi, quand j'avais 20 ans, si on m'avait raconté ce que je raconte, j'aurais dit qu'un connard, c'est pas possible, c'est scandaleux. Non, c'est vrai, c'est sinistre, c'est pas gay, c'est rabat-joie. Moi, je pense qu'un des grands problèmes de... Enfin, voilà, je vais dire des choses que je ne devrais pas dire, mais tant pis. Un des grands problèmes du mouvement social, c'est de trouver des nouvelles formes de lutte sociale et de sortir... Enfin, bon, il ne faut pas abandonner les anciennes, parce qu'on n'a pas... Pour le moment, on n'a pas autre chose. Il faut faire des manifestations, faire des défilés avec des banderoles, etc., faire des slogans, il faut continuer. Mais je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes. Par exemple, les étudiants américains, au moment de la guerre du Vietnam, ont inventé une foule de choses. Ils ont inventé... Ils ont brûlé les cartes d'identité, ils ont brûlé les drapeaux. Bon, pourquoi ? Parce qu'étant intellectuels, ils avaient du plus de capital, ils étaient plus libres, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ele é o autor mais citado nos Estados Unidos, nos últimos cinco anos. Então, isso cria uma reação à obra. Porque os americanos não querem ser só os que têm mais edições, maior influência, maior dinheiro, mais bolsa. Eles também gostariam de ter os autores mais influentes. Então, o ponto controvertido da obra tem a ver com o raio de influência e de impacto da obra dele. Isso é uma coisa. A segunda coisa é de que ele combate de frente nomeando os seus interlocutores com os quais ele discorda. O que é uma coisa muito rara no sistema intelectual internacional. Em geral, os grandes teórios colocam em pé de páginas coisas sugestivas que todos os discípulos sabem a quem ele está se referindo. Mas o concorrente não é nomeado nunca. De outro lado, eu acho que uma coisa importante sobre a polêmica que ele suscita tem a ver com a intervenção crescentemente política dele. Junto aos sindicatos europeus, junto aos trabalhadores europeus, contra toda a política neoliberal de precarizar o trabalho, diminuição de salário. Quer dizer, esse rosto da presença dele intelectual e conectado a uma intervenção política desejada, voluntária e manifesta, também desencadeou uma controvérsia sobre quais são os limites da intervenção. Quando, na verdade, historicamente, não houve nenhum sentimento social importante que não tivesse uma manifestação política paralela à carreira dele. Lá fora, e aqui também, basta Florestan, Caio Prado, nós também tivemos no Brasil essa tradição. Os seus livros e artigos são traduzidos praticamente no mundo todo. O senhor foi o autor mais citado em ciências sociais em língua inglesa no ano passado. O senhor tem uma ideia de que maneira seu trabalho é utilizado e visto nos diferentes países onde é difundido? Em outras palavras, o Bourdieu da França é o mesmo que o da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos? E como o senhor vê o Bourdieu no Brasil? É você que pode responder. Eu acho que há de recepções muito diferentes que eu vejo quando eu vou. Por exemplo, é verdade, no Japão, eu não sou mais ouro como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós começamos a traduzir meus trabalhos sobre educação, de uma parte, e de outra parte, meus trabalhos sobre l'ethnologia. Como a divisão de trabalho é muito empurrada, que as pessoas estão muito enfermados em especialidades, muito étroitas, etc. E aí, eu falo 20 anos para que as pessoas se aperçoe que era o mesmo, que eles fizeram coisas sobre educação, e coisas sobre educação. Bom, então, depois, eles estão traduz, eu sei sei, pouco, 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 e uma espécie de Bourdieu que se reconstitua, pouco, 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 pouco. Mas isso a pris muito, pouco, pouco tempo. E, eu, de repente, eu estava em Princeton nos anos 70. Eu havia um seminário de Princeton Studies, onde eu ia falar da cousine paralela, do marido, do marido, do cabido. E, depois, eu havia um outro, onde eu ia falar da história de l'art. E, eu, não havia dúvida, as pessoas se conhecem apenas entre eles. Então, a recepção éclatou. Isso tia que as traduções são feitas em momentos muito diferentes. E, há ali, há de préface. As preface, onde se mudarem o sentido. São as leis habituções da circulação do entendimento. Bom, há de descalar liado ao contexto, o que você veio na hora, o contexto político. Eu não posso responder a questão de saber, como, ao Brasil... Eu posso dizer, isso é interessante, mas... Isso é interessante, se você vai fazer, assim, para um séminaire, que eu falo, que eu digo, olha, hoje eu imagino, como, assim, e que, depois, você fala, que você me dizia, não, não, não é assim como, o senhor não imagina nada? Si, eu tenho um pouco uma ideia... Então, não, mas não, não... Não, 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 não... ...muito uma curiosidade personal... Não, não... ...muito uma previsão... O que é isso? O que é isso?